Isso leva diretamente à pergunta de Felipe Oliveira, da empresa Notori, de Viçosa, em Minas Gerais. Quais as oportunidades de negócio aparecerão no segmento da infraestrutura com a vinda do 5G no Brasil? O que temos que ficar atento? E essa que já está dando a dica, né? Essa tecnologia já está aqui, né? Pessoal, aprendam, se atualizem, tem vários, esse bate-papo que a gente está fazendo com o Marcelo aqui, mas tem outros locais para vocês buscarem informação, o próprio Aconscope, se entrar no site da Aconscope vocês vão achar um mundo de informação sobre esses assuntos lá. Então, por quê? Porque, como tudo que eu, a Simone e o Marcelo falam desde o início, todos esses ambientes são ambientes de oportunidades de infraestrutura. Então, a gente está falando de cidades inteligentes, que a Simone mostrou bacana lá, o posto inteligente. Então, vai ter que ter uma malha, tem que ter uma estrutura desenhada, então vai ter muita infra, e essa infra na ponta, essa infra no Edge, a infra dentro do data center. Então, se a gente está falando de construção de vários data centers no país, para atender toda essa demanda, então tem várias oportunidades de infraestrutura sendo desenhadas para esses pequenos data centers, nem sempre são tão pequenos assim, eu estou falando pequeno, mas comparado com os centralizados, mas nem sempre eles são tão pequenos assim. Você tem, para quem está mais afastado, você tem oportunidade no campo, que eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Então, eu vou só mostrar isso aqui, que bacana, que tem mais oportunidades. Então, a gente está falando aí do campo, então quem está no Brasil, a gente fala que o nosso agronegócio é um negócio sensacional aqui, então cada vez mais necessidade no campo também. Então, eu li esses dias a notícia que a gente conseguiu instalar a primeira antena 5G no campo, em Rondonópolis, no Mato Grosso, para atender essas demandas. A gente está falando de um drone, de um sensor no campo, esses caras vão demandar 5G para ter as informações e um processamento local. Então, isso que a gente falou, tem um data center próximo da antena para isso. A gente está falando da indústria, que a gente tem a indústria espalhada em todo o país. Então, para atender as indústrias, vai ter infraestrutura, a própria indústria vai ter que se preparar para isso também, para essas necessidades. O ambiente de healthcare na área de saúde, a própria educação, escolas mudando a sua estrutura e como se preparar para isso. Então, olha quantas oportunidades nós temos de negócio no país para atender as demandas do 5G. Então, é ficar atento a isso, saber aonde buscar essas oportunidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.